Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vou recomendar aqui pra vocês 5 séries brasileiras pra você aí poder assistir. Eu não vejo muitas pessoas, muitos canais de séries comentando sobre séries brasileiras, então eu resolvi fazer aqui uma lista pra vocês, recomendando aqui o mais fino do fim nas séries tops aqui do Brasil, porque o Brasil tem muita série e muita série boa. E também eu pretendo fazer vídeos de séries brasileiras aqui no canal porque eu acho importantíssimo a gente valorizar o trabalho nacional, que infelizmente não é muito valorizado por conta do governo e as pessoas também não dão muita atenção por um certo preconceito, né? Achando que, ah, o Brasil não faz nada bom, o Brasil não sabe fazer filme, não sabe fazer série. Só que não, mas a gente tem muito conteúdo bom e eu vou recomendar 5 aqui pra vocês. Esse vídeo não vai ter spoiler, beleza? Então pode assistir ele tranquilamente. Se você tá chegando no canal agora, não esquece de se inscrever e me seguir no Instagram, beleza? Tudo isso tudo, vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo. A primeira série que eu trouxe pra vocês aqui, galera, eu já recomendei no canal e eu já fiz vídeo, que é a série Homens, uma série de comédia criada, produzida e dirigida ali pelo Fábio Pochá, aonde a gente acompanha a história do Alexandre interpretado pelo Fábio Pochá, ele fez tudo, essa série é tipo a filha dele, né? O grande diamantezinho dele, pelo menos eu acho, né? Cheguei a conversar com ele, alô Fábio, tá ruim aqui no canal. E essa série começa com o Alexandre sendo broxa, né? Ele tá broxa ali, ele não consegue transar e ele tá tentando descobrir o porquê disso tudo. E através disso, né, junto com os amigos dele, o Gustavo, o Pedro e o Pedrinho, eles vão ali numa jornada pra tentar ajudar o Alexandre, ele vai psicólogo e aí ele vai em puteiros e aí ele vai tentando descobrir o porquê disso. E durante os episódios ali, a série vai trabalhando ali a questão do homem na sociedade, né? Traz umas reflexões de algumas atitudes que a gente tem que são ofensivas, de algumas atitudes que a gente só faz porque o homem faz isso e traz todo um reflexo sobre a nossa cultura, né? A cultura do machismo e faz umas críticas bem legais, bem pontuais, de uma forma leve e também muito importante. Como eu já falei, eu já indiquei essa série aqui no canal uma vez. E por que eu tô indicando de novo? Porque muita, mas muita gente nos comentários veio de mimimi falando, ah, essa série é progressista, ela tá querendo lacrar. E é justamente por esses comentários que eu achei importante trazer novamente essa série aqui à tona pra vocês de recomendar, porque se as pessoas estão comentando isso, quer dizer que a mensagem não tá chegando, elas ainda estão de mente fechada, então é importante a gente divulgar isso aí, porque é uma série que traz críticas importantíssimas. Tinha muita coisa na série muito interessante que eu nunca nem tinha parado pra pensar, que eu falei, pô, talvez isso não seja tão legal, outras coisas já tinham uma noção também, eu falei, pô, maneiro eles abordarem isso. E na segunda temporada, eles não ficaram só na questão do machismo, mas em outras questões também, LGBT, questão do racismo, questão da mulher, enfim, muita coisa bacana. E eu achei uma série muito boa mesmo, atualmente ela tem no Comedy Central e na Amazon Prime. E claro, a cereja do bolo eu guardei pro final aqui dessa recomendação, que é o quê? Rafael Portugal, vestido de pênis, ele é o personagem do pênis do Alexandre, e aquilo é brilhante, é maravilhoso, é muito engraçado, cara, sério. O Rafael Portugal, assim, só você olhar pra cara dele já é engraçado, agora você imagina ele vestido de pinto, mano, é maravilhoso, é muito engraçado. Então dá uma chancezinha que o Homens é muito boa, tem duas temporadas e como eu falei, tá lá na Amazon Prime. Em seguida pra vocês eu trouxe a série Me Chame de Bruna. Nessa série a gente acompanha a história da jovem de 17 anos, Rachel Pacheco, que no futuro se tornaria a famosa prostituta Bruna Surfistinha. Sim, é a série da Bruna Surfistinha. Não é, Gabriel, mas eu já vi o filme. Não se preocupem, totalmente diferente do filme da Débora Seco, porque nele a gente acompanha ali o relacionamento dela com os clientes, não só o relacionamento sexual, e também as histórias, ela publicando no blog dela, isso tudo baseado no livro O Doce Veneno do Escorpião, que é o livro da própria Bruna Surfistinha que fala justamente dessas histórias. Só que a diferença da série é que ela tem outros núcleos, tem outros personagens, e ela também é transportada pros dias de hoje. Não exatamente de 2020, até porque a série acabou em 2019, mas ela tem ali uma modernizada, digamos assim. E essa é uma série que no Festival do Rio de 2017 eu tive o imenso prazer de entrevistar a Maria Bopp, que fazia a personagem da Bruna, a personagem principal, super simpática, super carismática. Fiz uma entrevista muito bacana com ela no meu outro canal, Referência Nerd, né, que hoje em dia não tava tão mais ativo assim. Também falei com executivos da Fox, produtores da série, foi uma oportunidade muito bacana, e assistir a série depois de ter conversado com eles também deu totalmente uma outra visão, vi ali todo o empenho das pessoas envolvidas na série, então deu mais gosto ainda de assistir, porque aí também a história é muito boa. Atualmente ela tem na Fox Premium e na Amazon Prime, tem quatro temporadas, a série já tá encerrada, finalizada ali, amarradinha, bonitinha, então dá uma conferida que você vai curtir. Agora a gente vai pro Rio de Janeiro, nos anos 90, na série Impuros, uma série que a gente acompanha ali a história do Evandro do Dendê, interpretado brilhantemente pelo Rafael Logan, que inclusive está na série Homens, e foi indicado tanto no ano passado quanto nesse ano, em 2020, no prêmio de melhor ator no Emmy International, que é a categoria do Emmy ali pra séries internacionais, ou seja, pra vocês verem que eu estou indicando o fino do fino aqui pra vocês. E na história, né, a gente vê que o Evandro, ele tem o sonho ali de quando ele fizer 18 anos, ele vai ganhar a vida dele de uma forma honesta ali, trabalhadora, justa ali, na favela que ele mora. Só que o que que acontece? A polícia vai e mata o irmão dele, e aí uma espécie de justiceiro reverso ali, ele entra pro crime e jura vingança ao policial que matou o irmão, e começa a crescer na hierarquia do tráfico nos anos 90. E do outro lado, a gente tem o policial alcoólatra, o Vitor, que tem como meta ali prender o Evandro, e a gente vai nesse jogo de gato e rato aí, que é uma série incrível da Fox Premium, sério, é sensacional. Tanto que tá no Emmy, ou seja, não é coisa pouca, não vamos desvalorizar o negócio aqui não. E também é super interessante a gente ver uma série aí abordando o narcotráfico no Brasil, porque a gente tem a série Narcos, por exemplo, que tem até ali umas, ô, Brasil ali, Brasil aqui, mas agora a gente tá no Rio, que é um lugar muito perigoso, né, eu moro no Rio e posso falar aqui com propriedade, e é muito bacana a gente ver isso sendo bem representado. A série vale muito a pena, inclusive, tá chegando temporada nova aqui, vai ter vídeo aqui no canal, então se você curte Impuros, pode ficar tranquilo que vai ter conteúdo sobre, então dá uma conferida, corre pra assistir que vale super a pena. A quarta e penúltima série aqui dessa lista é a série Sessão de Terapia. Nela a gente acompanha ali a história do Theo, que é um psicoterapeuta ali, e toda semana, né, toda semana dos episódios, no caso, cada dia da semana, dentro do universo da série, a gente vai vendo ele atendendo um paciente diferente, né, tem uma paciente que ama ele, tem um outro que era sniper de guerra, tem um outro meio baluco, e depois a gente vê o próprio Theo indo pra terapia, falando dos pacientes dele, e como a relação pessoal dele afeta as análises dos pacientes, e a gente vai vendo isso tudo aí rolando, é bem interessante, e também é engraçado, né, porque, tipo, cada paciente é diferente um do outro ali, um é super engraçado, o outro é mais frio, a outra é totalmente sem noção, então a gente vai vendo essas nuances aí. E essa série, na verdade, não é 100% brasileira aí, ela, na verdade, é uma adaptação, né, uma versão brasileira da série israelense Betipu, ou Betipu, enfim, esse nome aí, e ela foi lançada em 2005, e aí ela fez grande sucesso, e aí adaptaram os Estados Unidos com o nome In Treatment, e aí o Brasil pegou e fez a nossa versão, que é Sessão de Terapia, mais ou menos o que rolou com The Office, né, que é a versão original, é a lá da Inglaterra, e aí os Estados Unidos pegou e fez outra versão. Só que essa série original israelense, ela tem duas temporadas, e aí o Brasil fez uma terceira, que aí já é um produto 100% brasileiro, mas é muito maneiro, tem um elenco muito bom, tem a Morena Bacarim, que fez Flash, fez Gotham, fez Deadpool, tem o Celton Mello também aí, que dispensa apresentações, fez o meu nome do Adione, fez o filme lindo também, uma animação original dele, enfim, muito bacana, vale a pena conferir, e tá atualmente na Globoplayer. E por fim, a última série brasileira que eu vim recomendar aqui pra vocês, é a série Sob Pressão. Se você acha aí que série médica é só The Good Doctor, é só, por exemplo, Grey's Anatomy, que inclusive tem resumo aqui no canal, se você curte, dá uma conferida nesse card aqui, você tá arredondamente errado se você acha que só tem isso de série médica, porque o Brasil também tem série médica, e série médica muito boa, que também já foi para lá no Emmy, porque é uma qualidade excepcional. Nela, a gente acompanha a história do Evandro e da Carolina, dois médicos que trabalham no subúrbio do Rio de Janeiro, e trabalham justamente sob pressão. E aí no meio disso tudo, a gente tem dilemas morais, dilemas éticos ali, qual caso é mais importante qual, o que eles vão fazer, uma se apoia na fé, a outra é super cético, a gente vê esses embates aí, e é muito interessante. E além disso também, ela denuncia a corrupção no sistema de saúde, que eu acho que é algo imprescindível de ser tocado hoje em dia, porque eu não sei de onde você tá me assistindo, né? Mas pra quem é de fora do Rio, talvez isso não tenha chegado muito. E nesse ano de 2020 mesmo, né, inclusive com a pandemia do coronavírus, o nosso prefeito aqui do Rio de Janeiro, ele tava pagando pessoas pra atrapalharem reportagens que denunciavam os descasos na saúde pública. Eles eram chamados de guardiões de Crivella, isso mesmo. Caso você não tenha visto a notícia, é algo absurdo. Então quando uma série aborda isso e toca na fílida da corrupção médica, que eu acho que é algo que é imprescindível de ser resolvido urgentemente, porque tem gente morrendo por causa disso, eu acho super importante, super corajoso, porque às vezes as pessoas não ligam muito pra televisão, e aí numa série, quando vai assistir, toca no ponto. Então eu acho essencial. Então super impressão, tá de parabéns com isso. E não só mostra também, né, os casos de corrupção, como também aborda outros pontos, como por exemplo, a realidade dos profissionais do SAMU, a realidade dos médicos sem fronteiras, né, a realidade entre elas fica uma série, mas eles tentam ali fazer o melhor possível. E eles também vão ter um especial ainda nesse ano sobre o Covid-19, né, o coronavírus, que muita gente acha que a pandemia acabou. Não acabou, tá, galera? É importante eu lembrar disso, até a gente ter vacina. Tá rolando ainda. Então é uma série que aborda várias questões ali do mundo da medicina, da questão do Rio de Janeiro, da questão dos profissionais da saúde. Eu acho muito interessante, já ganhou vários prêmios. Todo mundo que eu conheço que assiste sobre pressão sempre elogia 100% a série, e com razão, porque a série é muito boa mesmo. Então realmente vale super a pena você dar uma conferida, e tem no Globo Play também. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça, por favor, de compartilhar esse vídeo com as pessoas. Vamos divulgar aí as séries nacionais, beleza? E também lembrando de que se você tá chegando no canal agora, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações, e me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, porque eu tô fazendo um sorteio muito bacana de um gift card de 50 reais da Netflix, e uma caneca de Brooklyn Nine-Nine, beleza? Vai rolar até dia 6 de outubro esse sorteio, então dá uma corrida lá se ainda tiver tempo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e valeu!